Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Varaoa Shop, lá você encontra diversos produtos, cartas avulsas, Dragon Shields e muito mais. E lembrando também que teremos em agosto, dia 2, 3 e 4, o Bagual Anthologies, que será o maior evento de Legacy e de Magic do sul do país, com vários paralelos, quase como se fosse um Grand Prix. Teremos um grande campeonato de Pauperk e também teremos Chaos Draft, drafts mais insanos com várias edições. Espero vocês lá, também estaremos fazendo grande cobertura deste evento nos dias 2, 3 e 4 de agosto em Porto Alegre. Links na descrição. Fala galera, hoje nós vamos jogar mais uma partida de Jundi Lowan. Fiz algumas modificações no sideboard e coloquei algumas destas lentes aqui, não tem mais tantas lentes básicas. Pra ver se a gente consegue... Tá, o oponente não vai fazer terreno? Tá jogando de quê? Ah tá. E fiz umas modificações no sideboard também. Tirei uns shenanigans e coloquei mais um Battlefield Scrounger, EAS, Neheal Spell Bombs e os Destrói Encantamentos também. Vou começar aqui com Bloodfell Caves. Nossa ideia que é estar usando a carta que pode ser utilizada agora nova, teoricamente, né? Que é o Deserto. Essa carta era comum, mas não podia ser utilizada antes. É, parece ser um Boros Snow. Ok. Não baixou nenhum artefatinho. Ah, compramos bem. Chainer pra matar já o Coil Skyfisher. A gente tem o Deserto, então, se a gente conseguir mais outro Deserto, a gente consegue lidar bem com o Glint Hawk. Deserto é incolor, então também não dá pra prevenir com o Profetic... Com o Prismatic Strands, na verdade. Profetic Prisma é um artefato. Tem também o Flame Jab. Pena que não é instantâneo isso aqui, né? Pra junto com o Deserto, mas... Golgari, Hot Farm. Voltando o Deserto. Eu acho que é a melhor ideia. Esse Clássico aqui primeiro. É. Vai que eu compro outro Deserto, de repente. E ele mata até a criatura com voar, então mesmo voando o Deserto pega. Tá, ele achou o Prisma. Glintyhawks. Beleza. É, eu consigo matar o Glintyhawk também com o Flameslash... Flameslash, não. Flames Jab. É, não é uma má ideia fazer isso agora. Descartar daí o Pântano. Vou deixar o Deserto, porque o deck dele tá cheio de tokens. Provavelmente. Ciclar o Cross and Tusk, aí a gente volta com o Green Discovery. Green Havest é outro. Certo. Buscar uma Floresta. Droga, deve ter baixado o Deserto. E a Barrem More. E é isso. A gente vai ficar voltando várias cartinhas aí. Então, vamos nos dois. Beleza. É, o deck dele é o Depend Journey, então o Cross and Tusk não vai ajudar muito. Agora o Skyfisher complica, começa... A gente tem a Vincar Justice, né? A gente consegue... Se a gente chegar com bastante mana, a gente de repente... Três Flames Lash, não, Flames Jab, não valia a pena aqui. Nem tem mana também. O que daria pra fazer, talvez... Se eu tivesse mais um Pântano... Era... Vincar Justice com Flames Jab em cada um. Dá pra fazer isso também. Se... Eu optar por esperar ele baixar mais coisa. Talvez seja uma boa. Cara, esse deck é muito complicado. É, eu só vou ciclar, eu acho, isso aqui primeiro. Não, não era o que eu queria. Talvez fazer este Battlefield, mas aí eu não consigo ativar a habilidade dele. Deixar ele pra mais além. Acho que eu só vou passar. Fazer ciclar isso aqui. E depois... Voltar o... Com o Green Harvest e o Corozão do Tusk. Ele tá com muita carta na mão. Eu queria muito achar... O Raven's Crime. Ok, Glint Hawks. Se ele fizer mais um Glint Hawks... Cruz no Tusk, eu vou buscar o Pântano. Aí eu posso fazer daí a jogada. Acho que eu vou fazer já, na real. É, eu vou fazer já. Porque eu vou tomar 6 no próximo turno. Eu preciso... Livrar dessa mesa dele. Buscar o Pântano. Hum, Flame Jab. Mas eu acho que eu vou usar os do Cemitério. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com o 7 eu consigo também começar a fazer o Aven Card Justice, mas ele pode ter um monte de Burn. Se eu tivesse como fazer o Raven's Crime já, estaria melhor. Então eu vou ter que gastar o Aven Card Justice por si só. Daí eu vou gastar um Flame Jab aqui e outro aqui. Pronto. É, é meio complicado porque ele consegue, num Core Skyfisher, ficar voltando de novo o Prisma, comprar mais carta e achar mais outro. Ele já tá dando raio em mim. Já não é um bom sinal. Três Raios, tô praticamente morto. Duas Galvanics, também. É, agora eu posso baixar o Battlefield Scranger pra voltar de volta ao Aven Card Justice, se eu quiser. Com o Galvanic agora ele consegue dar quatro. Tiling Trifolk me garante. É, eu vou fazer do Ciling Trifolk. Dar dois Flame Jebs nele. Daí eu vou baixar o Pântano. Esse eu tenho duas manos e não tem como fazer o... Prisma. E é isso. Se ele matar o Tiling Trifolk a gente volta com o Green Harvest. Por isso que eu não vou fazer o Crosan Tusk aí no Passe. Ou eu faço porque eu tenho dois e distro, né? Eu preciso achar logo... Preciso achar logo alguma maneira de ganhar vida. Eu não ligo tanto agora pro Green Harvest. Eu tenho outro também no deck. Hum, Journey. Tá bom. Eu teria gostado... É, ele deve estar guardando os Burners pra... Eu acho que eu nem tenho mais terreno básico. Mais um Pântano. Se eu achar o Green... Green não, caramba. O... Raven Scry. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu consigo fazer... Chain e recapitulado. Eu acho que vale mais a pena, né? É, vale mais a pena. Daqui a pouco ele baixa a Bojuca. Pântano. Green Discovery. Crosan Tusk e Barremor. Ah, o nosso deck até que tem card de Fantasy também, cara. Tamo... Tamo indo. Não é a das melhores do mundo, mas tá indo. Ixi. Parece que eu acho que eu morri. É. Infelizmente não funciona assim, né? A gente vai comprar. A gente tomou exatamente os bans necessários. Botaram os Shenanigans. Os Ray of Revelation. Cara, o Raven Scry. Se tivesse vindo, a gente podia talvez ter ganho. Se for um Life, né? Se fizesse também. Faltou. O que mais? Raven Card Justice é bom. Chainer é interessante. Frame Jab até segurou o jogo. O que a gente tira? É, isso aqui não ia adiantar muito. Eu acho que o Ignath to the Bone não é algo que vai ajudar contra ele. Tirar um Sakura. Caramba, o que mais? Chainer ajudou. É, o Raven Card já assistiu nos dois de dano, mas eu fui obrigado a fazer aquela hora. Não posso tirar tantas coisas também, mas... Senão o nosso deck fica sem interação, né? Quero começar. É, vou ter que me ligar esta mão. A gente já está com uma Liga de Londres. Terei que me ligar de novo. Tá, essa aqui dá para equipar. Vou ter que botar duas no fundo. As duas no fundo e daqui a pouco vão voltar, porque eu vou embaralhar o deck. É montanha. Vai. Cara, eu até fiquei impressionado. Nosso deck até conseguiu segurar legal o deck do Boros. É um deck tier 1, né? Demos um pouco de azar da vida. Mas faz parte. Se tivesse achado um Raven Scrum, eu teria limpado quase toda a mão dele. Daí a gente não tomaria tantos bans. E se tivesse achado o que comprar e ganhar vida, teria ajudado bastante. Ó, foi exatamente a casa que a gente botou no fundo. Chama a Land Preta, por favor. Panthana ou Bounciland. Ou outro Ash Barrens. Posso pegar o Ash Barrens, ciclar para baixar o Teletrofoca com mais valor. Eu acho que talvez valha a pena. Ah, se bem que vai para o cemitério, né? Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Tudo bem. Na pior das hipóteses, eu ainda vou estar filtrando o deck. Astrolabe. Eu esqueci que isso aqui é Mila. Achava que botava o resto no fundo. Em vez do cemitério. Cara, a gente comprou exatamente as cartas que a gente botou. Ou essa aqui não... Eu acho que foi, não foi? Eu não lembro. O que é isso? Tá, ele está sem mana branca. Eu preciso achar um Shenanigans. Antes que ele ache algo para limpar o meu cemitério. Então, uma criatura e um terreno. Dessa vez eu vou pegar o outro pântano. Temos dois Teletrofoca. Conseguimos aí... Dar uma limpada no deck. Talvez colocar no deck se eu fosse usar mais terreno básico ou Scrad? Talvez. É, rapaz. Está difícil. Não está vindo o nosso sideboard. Agora eu preciso do sideboard, senão essa relíquia vai acabar com a gente. Talvez eu devia ter exilado isso. Talvez eu devia ter exilado isso mesmo. Shenanigans, por favor! Ele está com 7 milhões também. Preciso de Shenanigans primeiro e depois do Raven's Crime. Seeker era interessante. Eu vou fazer os Barrens para... Só tem uma montanha no deck. Que eu tirei para botar no dual, então eu vou pegar outro pântano. Tentar dar aquela filtrada no deck. Ele não tem manhã para fazer relíquia. Não adianta. Ele não tem manhã para fazer nada, então eu vou fazer o Evencar Justice. Que eu mato o bicho dele. Então é isso. Se ele não estourar a relíquia no próximo turno, a gente tem o Green Discovery para voltar o Satiru e o Bahamore. Ele está com bastante mana, ele consegue. É, eu fiz isso para tirar logo o Secret of the Way, porque ele pode ser uma ameaça. Evencar Justice eu já gastei, mas fazer o quê? Talvez eu devia estar esperado, né? Ele tem uma mana certinha para relíquia. É, me complicou. É, eu vou fazer ele forçar ele e gastar a relíquia agora. E se ele não deixar, não estourar, eu vou voltar tudo, então. Para mim está de boas. No passe, vou fazer... Crozen Tusker. Vou pegar mais uma floresta. Quer dizer, eu não sei nem se tem mais terreno básico. Acho que agora só tem floresta. São três pãs e uma montanha. Battle's Creed. Eu não botei electric, mas tudo bem. Eu posso bloquear e fazer Green Harvest também. Por enquanto está susso. Pois eu não comprei nenhum dos meus desertos. O Green Harvest é bom. O Green Harvest é bom. Dá para voltar... Dá para voltar... Cruzen Tusker. Ruim que eu vou ciclar ele e vai ser só três mana padrão, né? Eu não vou ter mais terreno para voltar... Com ele... Com ele... É, aquele que fosse o Shenanigans aqui. Vou só passar desta vez. Faltam os desertos agora. O deserto impede de ele bater com esses Pombo. E se eu tivesse o deserto também poderia bloquear o Trabin. Dá um de dano com o Trabin e o Tling Trifolk. É, eu acho que realmente... Aquele Living Card Yesus foi precipitado. Consegui bloquear aqui. A gente pode fazer o Green Harvest para voltar ao Crosan Tusker. E ele está com três manas, é bem provável que ele tenha o Prismatic para poder prevenir. Fazendo o que posso... Fazendo o que posso... É, mesmo que eu comprei Vincar, eu não tenho muita esperança que ele vai resolver. Quicksand, beleza. Quatro mana, um Journey, um Galvanic, um Prismatic e o que mais? Eu vou fazer o Crosan Tusker e a gente vai fazer o Journey. Vou baixá-lo. Se ele não tiver o Journey, pelo menos o Seeker eu evito dele bater. Ou talvez ele gaste Prismatic também para ver. Ok. É, não veio nada das cartas que a gente precisava nessa match. Shenanigans... Talvez que eu tirei o Raven's Crime, será? É, eu deixei o 1 que estava no Side e no Side, então... Enfim, cara, é uma boa. Só que ele deve ter, né? Até deixou em pé aqui. Não bateu com esse cara porque será, né? Fazer normal. Yeeey, GG. Não tinha muito o que fazer mesmo, mas... Acontece. O G1 me deixou mais frustrado por causa do Bunny, né? Que a gente tinha conseguido, mas não veio as cartas que a gente precisava. No G1 foi isso que faltava. Neste aqui o Flame Jab até ajudava porque a gente ia conseguir matar pelo menos algum dos Pombos. Mas eu também errei de me precipitar de fazer o... Even Cardiastis logo cedo. Ele só tinha o Seeker, eu podia ter esperado. Porque no início talvez ele não fosse jogar em volta do Prismatic. Talvez um vacilo. Mas acho que não ia fazer muita diferença, já que... Nessa aí ele veio bem, ele teve todas as respostas para o que eu tinha que fazer. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve com mais partidas. E falou! Tchau, tchau!